O governo de Israel diz ter matado uma das lideranças do Hamas e a inteligência do país admitiu falha em não prevenir o ataque do grupo extremista no último dia 7. O conflito completa 10 dias, na expectativa de uma grande operação terrestre na faixa de Gaza. Até agora, são 4.200 mortos entre vítimas dos dois lados. As sirenes soaram em Jerusalém. E em Tel Aviv, onde o premier Benjamin Netanyahu e o secretário de Estado americano chegaram a se abrigar em um bunker por cinco minutos. Antony Blinken voltou a Israel depois de um circuito pelos países árabes vizinhos na tentativa de evitar um conflito mais amplo. Hoje, ouviu do ministro da Defesa de Israel que será uma longa guerra. A possibilidade de um cessar-fogo, por enquanto, está distante. O objetivo da operação na faixa de Gaza é destruir o Hamas. E que não há interesse em abrir outra frente ao norte, na fronteira com o Líbano, onde está outro grupo extremista, o Hezbollah. Israel também anunciou ter matado uma das lideranças do Hamas. Seria o chefe da inteligência do grupo, atingido em um dos bombardeios no território. O grupo divulgou um vídeo com uma refém. Seria uma mulher israelense de 21 anos que aparece com bandagens nos braços. Já o chefe da Shin Bet, a agência de inteligência israelense, admitiu falhas em prevenir a invasão e o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Ronan Barth disse que a agência não se preparou o suficiente e que, por isso, ele assume toda a responsabilidade. Uma investigação está em andamento para identificar os erros. Uma reportagem do jornal The Times of Israel conta que, horas antes do ataque, o sistema de defesa identificou um movimento incomum na faixa de Gaza. Mas os sinais foram, em grande parte, ignorados. O alerta agora é da Organização Mundial de Saúde, que prevê uma catástrofe se ajuda humanitária não chegar logo à Gaza. Segundo a OMS, só restam 24 horas de água, eletricidade e combustível para o enclave palestino. Os suprimentos até estão chegando, mas o comboio aguarda o fim do impasse da abertura do corredor humanitário da fronteira com o Egito. Do outro lado, milhares de pessoas também esperam na fila o momento de cruzar a barreira em Rafá. E o Conselho de Segurança da ONU está neste momento reunido em uma sessão de emergência para debater o conflito entre Israel e Hamas. A resolução russa acabou rejeitada pelo plenário. Uma das críticas é de que o texto não fazia menção ao Hamas e que pedia um cessar-fogo humanitário. Os Estados Unidos, um dos membros permanentes que votaram contra, dizem que Israel tem o direito a se defender e que, por isso, pode atacar o grupo extremista em Gaza. A expectativa é de que o texto do Brasil seja votado amanhã.